Nani Bellis fez um vídeo sobre o Mekjirakit. Quem não conhece o Mekjirakit, ele foi um ator que atuou em Sky In Your Heart. Ele era um ator muito famosinho da GMM. Só que aí, ele saiu da GMM e... Mano, esse cara, ele tá botando fogo no Twitter. Ele vem falando um monte de coisa no Twitter. Vem falando um monte de coisa sobre a indústria, boys love. Fala algumas coisas engraçadas, mas ele fala muitas, e muitas, e muitas polêmicas. E isso tá reverberando. E ele falou uma polêmica recentemente, que deixou muitas pessoas com as orelhinhas acesas. E a gente vai reagir a esse vídeo que a Nani fez. Vamos ver lá e vamos tentar entender o que que tá acontecendo aí. Então, bora lá reagir ao vídeo comentando os tweets do ator BLMekjirakit. O Mek, gente, só pra dizer que ele trabalhou em Sky In Your Heart, mas ele também tá fazendo tong em My Stand In. Esse boys love aí que tá dando a maior polêmica, que tá uma loucura. Então, ele tá em My Stand In. Então, assim, ele é o tong, o tong, assim, dá uma raivinha na gente. Mas a gente ama o Mek, o Mek é maravilhoso, gente. Só o tong que dá raiva mesmo. Então, vamos lá reagir ao vídeo da Nani. Vem comigo pra mais um react do Thay. Ok, estou curiosa. Será que existe alguém como o tong na vida real? Boa pergunta. Ele é um ótimo manipulador e tão bom que ele se mascarar. Então, é fácil fazê-lo parecer um cara legal. E sim, experimentei pessoas como ele. E sim, alguns... Ai, que até jogaram porque é a tradução do Google, mas alguns já atuaram em BLs. É, querida. É, gente. Será que quem é essa pessoa, hein? Olá, pessoas, eu sou a Nani. E no vídeo de hoje, eu vou comentar os melhores... Eu não sei, viu? ...do ator Mek Dirakit. Vamos dire... Ai, o Mek é lindo, gente. Ele é muito bonito, tá? Eu já achava ele muito bonito quando ele fazia... Quando ele fazia Sky Your Heart, que é esse gifzinho aqui dele. Mas aqui, agora ele tá assim... Gente, ele é muito bonito. Eu acho ele muito bonito. Mek Dirakit. Muito gostoso. Pra quem não conhece, o Kingo. Ele é um ex-ator da GMM TV, que fez várias séries por lá. Ele participou do primeiro Kiss. Ele lá, o antiguinho, que surge... Vocês assistiram esses Kiss, gente? Vocês assistiram esses Kiss? Esses Kiss aí, foi o que surgiu o Chip Tynew. Pra quem não viu o vídeo que tem aqui no canal, que a gente fez o arquivo White Tynew, os dois surgiram nesse Boys Love, o Chip Tynew, sabe? O Pit Call. Primeiramente foi o Kiss, aí eles estavam lá. Aí depois saiu o Kiss Me Again, tinha o Tynew. Eles já eram meio que protagonistas. E depois veio o BL Dark Blue Kiss. Que aí foi os dois ali como protagonistas de verdade, sabe? Que era BL, sabe? E aí surgiu eles ali. E, gente, olha esses atores. Eu nem conheço esses atores. Esse aqui eu não faço ideia de quem seja. Tipo, eu conheço os Boys, né? O Ty, o Neil, o Mond e o Earth. Mas essas meninas, gente, eu não faço ideia de quem sejam. Kiss Me Again, Dark Blue Kiss, The Player, diversas séries. E ele também protagonizou um BL. Nossa, dizem que The Player é muito bom. E ele fazia o Pacom Mark. E eu gosto bastante desse BL. Olha, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Sky in your heart é muito bom. Eu amo Sky in your heart. Inclusive, eu sinto que Sky in your heart foi injustiçadíssimo. Porque Star in my mind era o Boys Love de Jung Dunc. Porém, Sky in your heart... Olha, polêmica. Eu acho Sky in your heart muito melhor, tá? Eu gosto de Star in my mind. Gosto. Foi um dos primeiros Boys Love que eu assisti. Tem um apego emocional muito grande. Mas eu amo Sky in your heart. Acho que é uma série incrível. Mas esse chip não vingou. O que vingou foi Jung Dunc. Eu fiquei assim, tipo... Poxa, poderia ter deixado o make com o Mark. Eu gostava dos dois como chip também. Bem subestimado. E ele fazia também o irmão do principal de Inside My Mind. Ele era o irmão do Dunc. E o último BL que ele fez na GMM. Depois ele saiu de lá e virou, acho que, ator freelancer, né? Sim. Eu acho que ele é freelancer. É, ele é freelancer. Ele está fazendo o odiável Tony de My Stand. Ai, gente, olha a cara dele em My Stand. Sabe o que me dá mais raiva em My Stand? Por quê? É muito difícil a gente separar ator do personagem, né? Eu amo tanto o make. Mas eu vejo ele como o Tong. Eu vejo o Tong. O Tong é insuportável. E, tipo, eu me sinto culpado em não gostar do Tong. Porque quem está tomando é o make, sabe? Só que eu tenho que esquecer que ele não é o make. Que ele é o Tong. O make não existe em My Stand. A gente está falando do Tong. Ai, gente, é muito difícil. Eu preciso de terapia. E, além disso, ele também é vocalista de uma banda de rock. Que se chama Senty After Six. E eu acho bem legal a música que eles têm. Inclusive, eles têm só uma música. E a música é boa, tá? Vamos lá escutar. Vou colocar o nome dela aqui. E ele tem um perfil lá no Twitter. No X, no X, não sei como vocês chamam. Eu continuo chamando de Twitter. E ele faz diversas postagens lá. Como é que vocês chamam o Twitter? Vocês chamam de Twitter ou vocês chamam de X? Muito engraçadas, sabe? Fazendo piada, falando coisas aleatórias. E também falando coisas sérias. O Cassio falou que chama de Twitter. A Indústria Belly. Fica zoando as fãs. Legal esse nome. Eu adoro os tweets dele. E eu separei os melhores aqui pra comentar com vocês. Ai, gente, eu preciso dizer. Eu amo a minha edição, sabe? Eu gosto da minha edição. Ai, eu adoro. Se você ainda não segue o Twitter, Oi, Eunice. Se você ainda não segue, porque, olha, vale super a pena acompanhar as postagens dele, tá? Então vamos começar com o perfil dele. Esse aqui é o perfil, né? Que ele tem lá no Twitter. O perfil dele é make n1 hedonistic, vocalist. O que é hedonistic? No momento, ele tá com 170 mil seguidores. E ele vive trocando essa foto do perfil. Eu acho que todo dia ele troca. E ele fica pedindo opinião pros seguidores dele. Ah, qual foto escolho? E alguém zoou, falando que ele era pra tirar uma foto sorrindo. E ele tirou uma foto assustadora, colocou de perfil. Gente, inclusive, essa foto que ele postou, muitas pessoas acharam que ele era aquele ator. Sabe aquele ator? Que foi cancelado, né? Então, o povo achou que era ele. Assustadora, colocou de perfil. Botou uma foto no diabo. Olha, ele fica toda hora trocando. É, querida. E essa aí que tá no print, que eu tirei hoje, né? Pode ser que ele já tenha mudado. No momento que você tá assistindo esse vídeo. E eu tirei print aqui, quando ele mudou a foto aqui do capiroto. A legenda que ele coloca é... Good boy era. Dinhono! Adoro esse apelido. Eu amo esse meme. Cara, eu amo esse nome, gente. Toda vez que aparece no meu feed, uma postagem dele, eu fico rindo muito, gente. É muito engraçado. Eu também rio bastante. Um poxa que ele fez. Que, né, eu falei que ele tava atuando como o Tong, mas tem dica. E olha só o que ele falou sobre o personagem. Tong é o primeiro personagem que eu odeio tanto, mas adoro interpretar. Nossa, gente, é aquilo. Você gosta de atuar na série como ator, mas você odeia aquele personagem, sabe? Eu acho interessante você atuar numa série. Mas às vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é o vilão e o que é o personagem. Porque tem muitas pessoas... Eu já vi vários relatos de pessoas que, tipo... Tem atores que... Tem pessoas que chegam e xingam os atores na rua, falando assim... Ai, você é o vilão. Você fez aquilo como assim, não sei o quê. Tem alguns atores que sofrem muito isso. Aqui no Brasil acontece muito isso. Eu vi esses dias que teve o relato do pessoal que tava na encenação da Paixão de Cristo, sabe? Que acontece na Semana Santa. E teve gente que tava querendo matar... Quando o pessoal tava interpretando lá, tinha o Judas, o negócio lá na Paixão de Cristo. Gente, o pessoal queria matar o ator, sabe? Tipo... Gente, era um ator. Tipo, não era o cara. O pessoal queria matar o ator, sabe? Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. Hedonista vive pelo prazer, ou... É mais ou menos isso. Ah, entendi. Odeando o personagem, mas tá amando interpretar. Deve ser bem legal. Então, ele é um vocalista por prazer, né? Vai odiar? Vai ser o vilão? Se a pessoa tá odiando, é porque o trabalho tá sendo bem feito, né? Às vezes, nem tanto. Então, eu gostei muito que ele comentou sobre isso. E o próximo eu gostei, acho que eu separei, é ele respondendo uma pessoa que perguntou uma coisa pra ele. E a resposta dele alocou um triplex nas nossas cabeças. A pergunta foi o seguinte que a pessoa fez. Ok, estou curiosa. Será que existe alguém como um tong na vida real? Baseado nas suas experiências como ator durante esses 10 anos, né? Porque ele já atua há muitos anos. Você já conheceu, já trabalhou com uma pessoa estilo tong na vida real? Aquela pessoa totalmente torta, egoísta, que passa por cima de tudo. Ah, sim. Aí, agora vocês vão sim. Eu quero saber se alguém conseguiu descobrir quem é a pessoa. E aí, olha a resposta que ele deu dessa pergunta. Boa pergunta. Ele é um ótimo manipulador e tão bom em se mascarar. Então, é fácil fazê-lo parecer um cara legal. E sim, experimentei pessoas como ele. E sim, alguns aí que até jogaram... Então, gente, alguma dessas pessoas disseram... É, a Nani vai falar aí num vídeo que ele tem 10 anos que ele atua. Então, assim... É muito difícil descobrir quem foi. Que é a tradução do Google, mas alguns já atuaram em BLs. Eu amo esse meme, Isabel. Ele já conheceu pessoas como tong na vida real. O pior é que pode ser até mais do que só uma pessoa. Exato. Ele falou pessoas. Então, assim, né... Ele botou no plural, não foi uma só. E essas pessoas já fizeram BL. Eu tô passada, chocada. É, querida. Então, assim... Meu Deus. Jesus. Pelo menos, eu tenho certeza que não é os meus faves. Que não é o Ty Newell, né? Eu tenho certeza que não é eles, que trabalhou com o Ty Newell. Eu tenho certeza que não é Ty Newell, porque ele é super amigo do Ty e do Newell. Então, assim... Pelo menos, não é os dois. Então, as pessoas ficaram com um triplex na cabeça. Tentando imaginar que ator de BL é essa pessoa falsa, dissimulada. E faz de tudo pra conseguir o que é. Mas finge ser boazinha. Aí começaram a ver quais... Gente, se eu dizer pra vocês que no mundo dos criadores BLs tem tantas, assim... O Meg fez com quem ele atuou. Pra você descobrir se quem era. Mas ele atua há mais de 10 anos, gente. Então, assim, não tem como descobrir quais são os atores que ele tá citando aqui. Ele não falou ninguém específico, né? Ele não deu nenhuma dica. Mas a gente sabe que existem pessoas assim, né? Eu fico com medo de ser um dos meus faves. Espero que não seja. Também fico com medo, né? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E o próximo comentário aqui, postagem que eu separei, é de uma frase... Gente, falando uma coisa. Assim, os vídeos que eu faço, que eu edito... Vocês gostam dos memes? Porque, assim, eu vivo colocando memes nos meus vídeos. Nos faz refletir um pouco. Ele colocou o seguinte... Você nunca saberá que você pode voar até que não esteja mais na gaiola. O sarinho... Então, assim, ele faz umas coisas bem reflexivas. É que você lê e fica... Hum, verdade, faz sentido. Isso que ele tá postado. Tem momentos que ele posta coisas reflexivas, piadas, zoando e falando sério. E eu gosto... Sabe o que tem no Make também? É que o Make, ele posta tanta coisa no Twitter dele. E às vezes, ele posta umas coisas sérias. Só que você lê aquilo e, tipo, você não sabe se ele tá falando sério ou se ele tá zoando. Essa diversidade de conteúdo que ele pode falar no Twitter. Sou muito epilética. E depois que ele fala na GMM TV, gente, ele parece que se soltou, né? Ele fala tudo. Tá nem aí porque vai pensar. E eu adoro isso. Um livramento. Gente, não só foi o Make que saiu da GMM e começou a hablar, tá? Eu sinto que quando os atores saem da GMM, eles começam a falar um monte de coisa. Na verdade, assim, eu acho que quando o povo sai de uma empresa, eles começam a falar sobre coisas, sabe? É como se você tivesse saído do seu trabalho e você começa a expor coisas. Esse tweet que eu separei, ele tá citando uma fã de Tyne Newell que disse que iria se despoeirar do fandom. E pra quem não tá lembrado, teve essa situação lá da live do Newell que ele acabou gravando. Isso foi uma palhaçada. Gente, essa treta foi a coisa mais patética que já aconteceu no mundo boys love, sabe? Em geral, uma fã falou que ia se despoeirar do fandom porque ela não gostou lá da situação do beijo. E aí o Mac falou o seguinte. Agora eu comecei a despoeirar também. E nem sei o que isso significa. Porque a pessoa escreveu em inglês e essa palavra não existe em inglês. Ela inventou. E ele usou também sem saber o que isso significava. Meu Deus, minha pai. Por favor. Eu amo esse meme. Por favor. Amém. Você segue em ele. Você já viu algum desses tweets. Coloca aí nos comentários. Porque ele vê as nossas respostas. Ele curte. Ele responde. Ai, gente. Meu sonho que o Mac um dia responda o meu comentário. Eu vivo comentando as coisas dele. Sim, mano. Assim, ele tá muito ativo no Twitter. Ele tá que nem a gente, né? O dia todo lá. Próximo Twitter que eu separei. É ele falando o seguinte, né? Alguém comentou, dizendo pra ele parar de se meter nos assuntos que não é da conta dele. Olha a resposta que o Divo deu. Bem, todo negócio não precisa ser da minha conta. Mas às vezes devemos ser voluntários. É sobre, hein? Eu me ofereço! Eu me ofereço como tributo! Ai, gente. Quem nunca se ofereceu pra escutar uma fofoca? Ele é muito fofoqueiro, né, gente? Cara, olha... Olha minha mãe chegando a live. Gente, tem situações que estão na minha conta. Mas eu vou lá e vou me meter. E tá tudo bem. Acontece, gente. O meu fofoqueiro é assim. Fofoqueira! Vocês estão gostando desses tweets que eu separei aí. Ai, eu já deixei o like, ó. Antes de continuar... Já deixei o like. Deixa o like e se inscreva, hein? Muitas novidades. Gente, Nani tá com 575 inscritos. Bora ajudar ela a chegar aos 600. E o próximo, gente, é ele afrontando a Bíblia. Ela é muito poderosa, né? Gente, ele não tem limite. Teve uma página chamada Satã. Que postou uma imagem falando o seguinte. Nunca pergunte a uma mulher a sua idade. Nunca pergunte ao homem o seu salário. E nunca pergunte a ninguém. É, querida. Como a raça humana existiu se Adão e Eva tiveram dois filhos homens. Aí ele postou. E botou. Hashtag... Polêmica. Gente. Assim. Omegaverse. Eu não vou tecer comentários. Tá ligado. Dos gêneros aí, dos velhos. Cara, gente. Teve umas flãs lá que ficaram revoltadíssimas. Falando que ele tava afrontando a Bíblia. Que ele tava falando besteira. E ele, ó... Ah lá, nem vou ler. E aí, mais um Twitter que eu super identifico. Que ele colocou assim. Um mês sem nada pra postar no Instagram. Não porque eu vivo no mundo real. Mas eu morro. Gente. Isso é muito real. Inclusive, preciso falar pra vocês. Gente. Eu fiquei. Eu acho que duas, três semanas. Sem postar nada no Instagram. Gente. Eu não sei o que rolou. Eu esqueci. Eu postei um dia desses mesmo. Lá no meu perfil. Falando que eu não vejo graça em usar o Instagram. O TikTok. E que eu só fico no Twitter o dia todo. E o Mac é assim, gente. Ele falou que ele não tá postando no Instagram. Porque ele mora no Twitter. E que ele fala o dia todo. Eu acho que o Twitter, ele tem mais... Essa vibe um pouco mais... Próxima das pessoas. Porque também o Twitter, assim. Você é próximo das pessoas. Mas o primeiro erro que você tiver. As mesmas pessoas que são próximas de vocês. Irão te apedrejar. Elas irão botar você ali na sarjeta. E tacar a pedra em você. Próximo. É ele, gente como a gente. Julgando os outros. Gosto muito do amor pela moda. Entre os adolescentes falandeses. Com o que está o clima. Você ainda pode usar uma jaqueta grossa. Nossa, gente. Isso é verdade. Mas não. Provavelmente é na vida real. Cara, a gente sempre vive falando isso. Quando eu e o Nani e o Bruno estão reagindo a voz. É que as caras que, tipo... Tá fazendo 40... 50 graus na Tailândia. O povo tá de bruxo de frio. Eu fico assim. Gente, que isso? Passando um carro aqui super... Super forrozão, véi. Aí eu vou ter que fechar a janela. Não lembro mais o que eu tava falando. Aqui ele tá julgando os adolescentes. Que mesmo no calor de 40 graus. Porque lá na Tailândia é muito quente. Que nem aqui no Brasil. Eles estão usando jaqueta de couro. Usando roupas... Com musa no casaco dele. Todo dia. O calor dos infernos. É pesado. É só pra tá na moda. Esse calor da porra. Ele tá julgando esses adolescentes. E a gente aqui no Brasil fica julgando. Os personagens utilizando roupas assim. No calor da Tailândia, né? Não, inclusive quando o First Cow veio pro Brasil. Eles fizeram o show deles com blusa de frio. Atores tailandeses. Vocês vão vir pro Brasil? Venha de regata, chinelo e short. Não venha de blusa de frio. Porque o Brasil não é frio, gente. Na vida real isso acontece também. Quando você é jovem, tudo faz sentido. Porque você é burro. E por último... Eu amo. Cara, esse daí, ele lacrou, viu? Eu vou colocar em inglês e vou ler em português aqui pra vocês, né? Vou botar o original aí na tela. Mas ele comenta o seguinte. A questão da binariedade nos personagens. Nas séries BL, nas séries Y. Sentimos que as séries Y na Tailândia... Pra quem não sabe, séries Y e BL é a mesma coisa, tá? Sentimos que a série Y na Tailândia cresceu muito nos últimos anos. E tá numa direção muito boa para a comunidade LGBTQ+. Porque vimos homens se amarem. As mulheres se amam em vários meios de comunicação com mais normalidade do que antes. Em comparação com 10, 20 anos atrás. Mas o que eu sinto é algo que deveria ter sido superado na série Y. Ou seja, um quadro binário mesmo para as pessoas. Porque ele quis dizer o seguinte. Nas séries BL, eles colocam uma história que se colocasse um homem e uma mulher atuando, né? Naquele personagem ali, ia dar no mesmo. Eles ainda fazem algo muito heteronormativo, né? Eles não colocam a vivência real da pessoa LGBT. Pra quem não sabe, o BL foi criado mais para mulheres, né? Assistirem. Então não mostra muito a realidade de casais gay, de casais dissexuais. Eles fazem uma história com dois personagens homens. Mas os moldes heteronormativos. E se mudassem para um homem e para uma mulher, não iria mudar nada, sabe? Não teria diferença. Então ele aqui, ele tá jogando na parede, na cara de todo mundo. O Kong é mal desenvolvido. Essa questão do Aida e da indústria BL. Eu achei isso muito interessante ele falar sobre isso. Porque ele é um ator BL. Ele já foi o protagonismo de um atuando em outro. Então isso é muito importante ter tocado. É importante bater na tecla sobre isso. E uma pessoa que tem essa visibilidade, e ele tem, que é um ator famoso, conhecido. É muito importante ele falar isso. Pra que chegue mais na mente das pessoas, na produção, na direção do roteirista. Pra que eles possam contar histórias, realmente, seja de dois homens se amando. Seja gay, seja bi. E que as pessoas da comunidade possam se ver ali, sabe? Possam se identificar. Não sentir que é como se fosse uma história hétero. Mas que botaram dois homens ali. Gente, eu não sei se eu estou falando desse jeito. A Nani, ela vai finalizar o vídeo aqui dela, gente. Depois vocês vão lá seguir ela. Eu vou deixar o link dela na descrição do corte. Eu acho muito interessante o make ele falar sobre essa questão da heteronormatividade nos boys loves. Por quê, gente? Se você for ver, é sempre o mesmo padrão que existem nas séries. Que é aquele cara que é o mais masculino, né? Que ele performa mais masculinidade na sociedade. E sempre tem um cara que performa menos masculinidade na sociedade. E aí, o que performa menos masculinidade, ele tá ali num lugarzinho como se ele fosse o passivo da relação. O que performa mais masculinidade, o que tá como ativo da relação. Basicamente, nos BLs também nem existem pessoas versáteis, né? Nos BLs, eles acabam reforçando esse estereótipo. Como se fosse o passivo da relação, seria como se fosse a mulher. O que fosse o ativo, seria como se fosse o homem. Então, se você colocasse em várias séries que a gente assiste hoje em dia. E no mesmo lugar que você coloca esses personagens, você colocasse um homem e uma mulher. Não faria diferença. Seria a mesma coisa se estivesse atuando ali um homem e uma mulher. Se você colocasse dois homens, colocasse um homem e uma mulher. Não faria diferença alguma, porque não tem algo que pessoas LGBTs, que é penimais assistam. E consigam olhar praquilo e dizer assim. Poxa, isso aqui conta a vivência de pessoas LGBTs, que é penimais. Claro que existem boys loves fora da curva. Os boys loves, eles foram evoluindo ao longo do tempo. E ao longo do tempo, a gente começa a ver mais representatividade. Mais boys loves falando sobre o momento do seu processo de entendimento e aceitação de sexualidade. Eles começam a falar mais sobre todo o preconceito que as pessoas sofrem na sociedade por serem LGBTs, que é penimais. E essas histórias, elas acabam sendo um pouco mais esquecidas. Porque as pessoas não querem ver isso nas histórias. Eles querem ver o mundinho perfeito. O mundinho que foi construído apenas para ter ali aquele entretenimento. Mas a gente também tem que colocar em questão que entretenimento também tem que ser algo que é usado para as pessoas se verem naquilo. Não adianta você colocar só uma coisa que vai representar tantas pessoas, mas que não é daquela forma correta. E até às vezes, quando você coloca nesse padrão heteronormativo, é ofensivo pra comunidade LGBTQ e penimais, sabe? E acaba incomodando toda uma comunidade inteira. Se você tá escrevendo uma história falando sobre toda uma comunidade, você tem que ter pelo menos a decência de ser respeitoso com essa comunidade. E não ser ofensivo LGBTfóbico na sua história. Porque basicamente muitas histórias que reforçam esse padrão heteronormativo são LGBTfóbicas. Se você passa a olhar toda a história do movimento BL, obviamente o movimento BL, ele cresceu. Como toda ali uma forma de resistência de mulheres que eram oprimidas. Tem toda uma história, gente, o Boys Love. Se vocês quiserem, um dia a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso. Mas a gente não pode negar que o Boys Love, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas toda a parte que usa o Boys Love, que fala sobre o Boys Love, muitas das histórias que são compostas ali pelos Boys Loves. Tem muitas coisas que são homofóbicas, LGBTfóbicas. Atingem muitas pessoas que são LGBTs, que é PN+. E se as pessoas não falam, se as pessoas não criticam, isso não há mudanças, sabe? Não é porque é algo que tá colocado ali e as pessoas veem como algo normal. E é certo. Porque tá ofendendo toda uma comunidade. Não é porque a maioria dos que consomem são pessoas héteros. E tá certo você escrever histórias que tá ofendendo todo um grupo de pessoas, sabe? Então assim, eu acho que é importante falar sobre isso. E quando o Mek, ele disse, falou sobre isso, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, sabe? Achei muito importante ele abrir a boca pra falar, ele ir lá e se pronunciar. Eu tenho muito mais coisas pra falar sobre esse assunto. Eu pretendo um dia fazer um vídeo sobre isso, porém... Pra eu fazer um vídeo sobre isso, gente, eu tenho que, assim, estudar muito, muito mesmo. Eu tenho que escrever um roteiro enorme. Porque é muitas coisas que eu preciso dizer. A gente tem que voltar lá na criação dos Boys Loves, como os Boys Loves surgiram. Até os dias de hoje, pra gente poder falar sobre todas essas problemáticas. Eu não vou me estender bastante nesse assunto, mas eu acho muito importante que atores venham se pronunciar. E é muito importante que atores também, que fazem parte da comunidade, venham tendo destaque, né? O que realmente não acontece, né? Porque a gente vê que quando a pessoa LGBTQPN+, tá atuando em um Boys Loves, ela é massacrada. Estamos falando aí de atores como Curhart, como Fluke, como Benz. Quando estão fazendo Boys Loves, as pessoas acabam deixando de lado. Até os próprios parceiros, marcas, né? Acabam não optando por patrocinar essas séries por ter pessoas LGBTQPN+. O Instagram de pessoas que são LGBTQPN+, que são atores, você vai ver esses Instagrams, gente. Ao contrário dos Instagrams de atores que são assumidamente héteros. Ou são, performam mais masculinidade na sociedade. Eles têm muito mais público do que as pessoas que são assumidamente LGBTQPN+. Então, assim, você vê como a sociedade é totalmente criada. E como a indústria Boys Loves é totalmente hipócrita. Porque usa da comunidade LGBTQPN+, pra ganhar dinheiro. Mas não gosta que a comunidade LGBTQPN mais participe daquilo, sabe? Tem muito mais coisas pra falar, mas eu não vou me delongar muito. Porque senão vai ficar enorme essa discussão aqui. Então, assim, eu vou me delongar muito 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 aqui.